Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Quantas vidas você tem? Quantas vidas você tem? Eu acho que você tem só uma, né? Assim como eu. Cada coisa que acontece, gente, eu falo sobre cada assunto aqui que nem eu acredito. Vamos ler essa mensagem aqui que a 99 tá mandando pros parceiros, hein? Vamos ver. Novidade, área de risco. A partir de 26 de julho, inicia os testes da mais nova funcionalidade para áreas de risco na 99 na sua cidade. Após finalizar uma corrida com um alerta de área de risco para o destino final, você pode receber em sua tela um crédito extra. Aí eles vêm aqui falando que esse crédito extra, ao encerrar uma corrida, é área de risco, você pode ganhar um crédito extra para escolher o destino que você preferir em até 15 minutos. Pelo que eu tô entendendo, o crédito extra é de um destino extra. Não é um valor extra, pelo que eu tô entendendo. Me ajudem aí, porque não ficou claro. Eu tava conversando com o Adriano aqui de Cuiabá, foi ele que me mandou essas prints. Acabou de me mandar. Obrigado aí, Adriano. Mas eu falo pra vocês uma coisa, meus amigos. O que é o principal pra nós? O que é o principal pra nós? É a nossa vida, gente. Como que a 99 tem coragem de criar um sistema, criar uma função, aonde você vai se expor mais pra atender os benditos dos passageiros que estão em área de risco? Eu vou tentar me segurar aqui. Eu vou tentar me segurar aqui. Mas, gente, ela tá falando aqui, inclusive, que se der certo, ela vai expandir pra mais cidades. Pronto, você usou a função e escolheu a área pra onde você quer ir. Simples e fácil, não é mesmo? A 99 quer saber se essa função é importante pra você, motorista, se ela for um sucesso de uso. Vamos expandir para mais cidades. Sua segurança é a nossa prioridade. Vá na área de risco e você vai ter um destino extra. Eu não sei. Eu vi aqui, tem um lugar aqui que mostra um valorzinho de 5 reais a mais. Eu não sei se é crédito em dinheiro, mas que seja. Olha aqui essa tabela aí. Tá mostrando um crédito de 5 reais a mais aí. Não sei se esse crédito que a 99 tá falando é um crédito em dinheiro. Não importa, não importa. Meus amigos, meus amigos, cuidado com essa situação. A sua segurança é prioridade. Fuja dessas coisas. Fuja. Fuja. Por mais esperto que você seja. A 99 criar uma coisa dessa. Ela tá sentindo que você não vai em área de risco pela sua segurança, porque você quer ficar vivo, meu amigo. Quantas coisas estão acontecendo com os aplicativos? Quantas coisas estão acontecendo? A 99 colocando aqui o dinheiro, o capital acima da vida. Você vai ganhar um valor, não sei se é valor, pelo que eu senti aqui, é só um destino extra. Que eles colocam que você vai ganhar um extra a mais. Mas que seja valor. Que seja valor. 5 reais. Se for valor, também vai ser um valor muito ínfimo. Que não vai compensar. Meus amigos, a recomendação que eu dou pra vocês aqui, fuja dessas loucuras dos aplicativos capitalistas. Vocês já entenderam o recado, né? Vocês já entenderam o recado, né? É só não usar. É só não usar. Você não é obrigado a nada. É só não usar. Fuja disso. Não acreditem nisso, porque a sua vida, a sua segurança... Meus amigos, eu quero falar com vocês muitos anos aqui, ó. Eu quero estar aqui conversando com vocês por longos anos. Por longas datas. Você tem que sair da sua casa e voltar pra sua família, pro seu filho, pro seu neto. Entendeu? Cuidado. Cuidado com esses aplicativos capitalistas te mandando ir pro inferno. E você vai ter a possibilidade de você escolher um destino. Você veio pro inferno trazer um passageiro? Vim. Então agora você pode, você vai ter um direito de escolher um destino que você quer sair do inferno. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí